MISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA BEIRUTE, REPÚBLICA DO LÍBANO Objetivo, somar ao esforço internacional que apoia a população de Beirute. Uma ação interministerial designada pelo Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro, e realizada pelo esforço conjunto dos Ministérios das Relações Exteriores, Ministério da Saúde e Ministério da Defesa, com o propósito de transportar material de saúde e alimentos para Beirute, em atendimento à população libanesa diante da forte explosão ocorrida no dia 4 de agosto. Neste momento difícil, o Brasil não foge à sua responsabilidade. Estamos prestando assistência humanitária e emergencial e propondo ações de cooperação no médio e longo prazo, em benefício da sociedade libanesa. Para a consecução desta ação interministerial, o Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira, acionou duas aeronaves para a missão, o KC-390 Millennium e o VC-2. A aeronave multimissão KC-390 Millennium, maior aeronave militar fabricada no hemisfério sul, resultado da parceria entre a FAB e a Embraer, participa de sua primeira missão internacional com tripulação composta exclusivamente por militares da Força Aérea. O KC-390 já demonstra sua capacidade operacional em dezenas de missões realizadas na Operação Covid-19. O VC-2, a aeronave Embraer 190, do Grupo de Transporte Especial, participou da repatriação de brasileiros e familiares de Wuhan, China, na Operação Regresso à Pátria Amada Brasil, e atuará no transporte da delegação que representará o governo brasileiro na missão especial à Beirute, além de médicos voluntários, peritos e representantes da comunidade libanesa no Brasil. O Ministério da Defesa também participa e coordena outras operações que contam com o Esforço Conjunto da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, como Operação Covid-19, Operação Verde Brasil 2 e Operação Pantanal. O Brasil tem um legado de missões humanitárias, seja no nosso país ou em outras nações. Assim, essas aeronaves levam muito mais do que toneladas de materiais ao Líbano. Levam também a solidariedade dos brasileiros e da comunidade libanesa que vive no Brasil. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Força Aérea Brasileira.